Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui nós vamos falar mais uma vez de campeonato estadual ao longo dos últimos dias eu tenho postado vídeos para falar sobre as fórmulas de disputas e também trazendo os jogos das primeiras rodadas e nesse vídeo aqui o assunto é dois campeonatos nós vamos abordar dois campeonatos, vamos falar do campeonato paranaense e também do campeonato catarinense que coincidentemente tem fórmulas de disputas bem semelhantes e a gente vai estar falando aí de cada um deles, falando quais são as fórmulas de disputas e também vamos falar os jogos da primeira rodada mas antes da gente entrar no assunto, se você está procurando uma camisa de time de futebol do teu time do coração ou é um colecionador aproveite para clicar aqui no primeiro link da descrição e você será direcionado para a loja da Netshoes lá você vai encontrar camisas de times nacionais e internacionais com descontos especiais então eu tenho certeza que você vai achar uma camisa bem bacana lá primeiro link da descrição, loja da Netshoes dito isso, vamos ao assunto que trouxe vocês até o vídeo que é com relação a esses dois estaduais que eu citei vamos começar falando sobre o campeonato paranaense o campeonato paranaense que terá mais uma vez a participação de 12 equipes ele começa no próximo dia 28 de fevereiro e as finais estão previstas para 16 e 23 de maio a competição vai repetir a fórmula de disputa que foi neste ano ou seja, todas as duas equipes jogam entre si na primeira fase em turno único os oito primeiros avançam para as quartas de final para a fase de mata-mata onde os times disputarão jogos de ida e volta semifinal também jogos de ida e volta e a decisão também com jogos de ida e volta os dois últimos colocados serão rebaixados para a segunda divisão de 2021 essa então é a fórmula de disputa do campeonato paranaense que vai aí repetir a fórmula da temporada passada os jogos da primeira rodada teremos aí o Coritiba jogando contra o Cascavel CR o FC Cascavel recebe o Paraná Clube o Cianorte joga contra o Atlético o Londrina enfrenta o Maringá o Toledo recebe o Rio Branco o Operário recebe o Azuriz o Azuriz que é lá de Pato Branco e que subiu para a primeira divisão nesta temporada então esses aqui são os jogos da primeira rodada do campeonato paranaense vou pegar aqui algumas curiosidades aqui a respeito dessa primeira fase a rodada em que haverá o Atletiba será a sétima rodada esse jogo está marcado para o dia 31 de março uma quarta-feira às 20 horas então esse aí vai ser a rodada em que acontecerá o Clássico Atlético e Coritiba o Coritiba e Paraná Clube será na sexta rodada e vamos ver aqui Paraná e Atlético na quinta rodada ou seja, serão aí três rodadas seguidas com os principais times do estado se enfrentando então na quinta rodada Paraná e Atlético na sexta rodada Coritiba e Paraná e na sétima rodada Atlético e Coritiba então são os jogos da rodada bom, vamos passar então para o campeonato catarinense o campeonato catarinense que terá a participação de 12 equipes e vai ser um negócio assim meio 8, 80 ou você se classifica ou você é rebaixado isso mesmo, porque a fórmula de disputa prevê que as 12 equipes vão jogar entre si em turno único os oito primeiros avançam para a fase de mata-mata para as quartas de final enquanto que os quatro últimos serão rebaixados na segunda divisão então está aí a intenção da federação catarinense em reduzir o calendário para a próxima temporada ter duas rodadas a menos por isso aí rebaixando quatro equipes uma tacada só nessa edição a competição começa no dia 24 de fevereiro portanto um pouquinho antes do campeonato paranaense e vai aí até o dia 23 de maio esses então são aí o calendário aí do campeonato catarinense os seis melhores da classificação geral de 2020 foram seis jogos como mandante cada time vai fazer 11 jogos na primeira fase tem times que vão fazer seis jogos em casa e outros times vão fazer cinco então os seis melhores da temporada passada que são Chapecoense, Brusque, Criciúma Juventus, Havaí e Figueirense farão seis jogos na condição de mandante já Marcílio Dias, Joinville, Concórdia Ercílio Luz, Metropolitano e Próspera esses aí farão apenas cinco jogos em casa essa foi uma das definições bom, quem está de volta à competição esse ano serão o Metropolitano e Ercílio Luz que foram rebaixados em 2019 e o Próspera, que volta a disputar a primeira divisão depois de 14 anos o Próspera aí que foi comandado pelo Paulo Baier na segunda divisão então vamos pegar aqui agora os jogos da primeira rodada a primeira rodada, como eu disse, do Campeonato Catarinense será disputada no dia 24 de fevereiro o Catarinense começando um pouquinho antes das demais competições e isso tem até uma explicação como o estado de Santa Catarina nesta temporada não teve times na Série A do Campeonato Brasileiro então a Federação conseguiu fazer com que o Campeonato começasse um pouquinho antes a Série B termina no próximo no final desse mês termina no dia 30 portanto os times de Santa Catarina terão pelo menos 3 semanas entre o final da Série B e o início do Campeonato Catarinense por isso que o Campeonato Catarinense começa um pouquinho antes que as demais competições e na primeira rodada o Joinville vai jogar contra o Próspera o Marcelo Dias encara o Brusque essas duas equipes ainda estão brigando por acesso o Marcelo Dias brigando pelo acesso na Série D para a Série C e o Brusque por sua vez está tentando subir da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro aliás o Brusque o Brusque já pode conseguir o seu acesso já no próximo final de semana basta vencer o Itoana em casa que o Brusque consegue o acesso também teremos o Havaí jogando contra o Juventus o Havaí que está ali no meu olho da tabela da Série B pega o Juventus o Criciúma o Criciúma que já faz um bom tempo que está parado foi eliminado ainda na primeira fase da Série C vai enfrentar o Metropolitano em casa enquanto que o Ercílio Luz pega o Figueirense o Figueirense ainda uma briga aí pesada para tentar escapar do rebaixamento lá na Série B e já o Concórdia estreia jogando em casa contra a Chapecoense a Chapecoense que está aí com a sua seu retorno a Série A do Campeonato Brasileiro muito bem encaminhado então esses são os jogos da primeira rodada do Campeonato Catarinense que como eu falei começa um pouquinho antes que os demais campeonatos exatamente em função do Estado não ter nessa última temporada nenhum representante na Série A do Campeonato Brasileiro e como as outras competições nacionais terminam antes então a Federação Catarinense conseguiu puxar um pouquinho antecipar em alguns dias o início do seu Campeonato Estadual bom gente então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês se vocês gostaram do conteúdo do vídeo deixe seu like deixe seu comentário e aí vocês tem algum palpite algum favorito para esses dois campeonatos quem que vai se dar bem no Campeonato Paranaense o Atlético vai se dar bem Curitiba Paraná ou vamos ter uma surpresa e lá no Campeonato Catarinense quem que vai se dar melhor Chapecoense vai vir em balada aí da Série B e vai fazer uma boa campanha ou vocês acham que o Criciúmo o Figueirense reagem e aí tentam conquistar o título também tem os times que correm por fora será que o Brusque vai se surpreender de novo o Brusque que foi finalista dessa última edição então deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês se você chegou até aqui nesse vídeo e não está inscrito ainda aproveite para se inscrever e ativar as notificações porque Campeonato Estadual vai ser um assunto bastante abordado aqui no canal nos próximos meses bom por enquanto eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau